É 2023, você me fez forte, quanta coisinha um ano A gente ouviu uma frase, não olhe muito pra trás nem muito pra frente Vivo hoje ou agora, mas é inevitável Nas vésperas de iniciar outro ano A gente não analisa tudo que a gente fez ou deixou de fazer Das pessoas que simplesmente foram embora De outras que chegaram como uma surpresa Das vezes que chorei, que fiquei triste Mas também dos momentos incríveis Que sorri, que amei, dansei De viver dias felizes, o mais importante foi que vivi Nas dores cicatrizadas, lá estava eu Nas feridas e as cem abertas eu também estava Aonde não foi ferida, só foi amor, eu também fiz parte Eu estive em vários lugares e sempre estive comigo mesma Um coração em paz, e de verdade, sinto orgulho de ter chegado até aqui Só eu sei por tudo que passei, respeito demais a minha história E pra 2024, eu desejo no fundo do meu coração coisas boas Momentos em paz e vida tranquila E seja feita A vontade de Deus Obrigado por assistir